Uma caixa de barro que eu fiz, eu fiz com intenção para mandar saia, é 15 por 15 interno por 14 de altura e a entrada aqui, de fora é tábua e dentro é enchido com barro e maravalha de pinheiro. Eu vou estar passando uma abelha aqui que eu não conheço para essa caixa. Tá aqui dentro, eu vou estar abrindo ela e vou estar passando ela para a caixa. Hoje dia 19 de fevereiro de 2015. Gente, eu vou deixar aqui um pouco mais de água. E aí E aí E aí Tem bastante mel, os potes bem grandes, bem bonitos os potes de mel. Vou colocar nesse pote que eu fiz de cira de ápice, que daí é fácil para... ...que se vazar ele vai ficar ali dentro. Vazou um pouco, mas vai ficar lá dentro do pote da ápice. Vou procurar o ninho aqui. Vou colocar o ninho aqui. Olha lá, as cria. As cria aparecendo. Vou virar aqui para facilitar. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se eu consigo tirar Olha, eu tirei toda a cria de uma vez Aqui Tem um potinho de mel Vamos ver se tem bastante cria Parece que não tem muito não Só para visualizar Ver se tem rainha Não visualizei rainha aqui não Mas Olha lá, rainha Olha lá, rainha Olha, rainha está aí Então vamos deixar ela aqui Deixar ela aqui Olha o mel aqui Sem rebentar muito Com o pólen Deixar aqui também Eu não conheço esse tipo de abelha Vamos deixar ele nessa caixa Ó, própolis Deixar própolis aí também para elas Vou deixar aqui perto da boca de entrada Vamos lá colocar mais cera aqui em cima bem mansa essa abelha mais uns potinhos de mel aqui tá colocando ele aqui também aqui no cantinho não vazou muito não tem pouco mel não vai precisar desse pote tem abelha aqui, eu vou jogar aqui dentro aqui tem abelha essa cera colocar aqui colocar o plástico aqui ainda tem um pouquinho de abelha e ela estava aqui deixar ela aqui para pegar as campeiras hoje dia 19 de fevereiro de 2015 aí é o vídeo dessa abelha que eu não sei qual que é o nome dela até o próximo vídeo alguma chegando já está no lugar definitivo está com pouca cria vou ter que alimentar um pouco para ajudar ela deixar ela se estabilizar se organizar depois eu vou alimentar ela até o próximo vídeo e aqui eu tenho uma abelha diferente numa caixa de barro eu estou alimentando pelo que o meu professor ensinou que eu sempre estou fazendo o curso de meliponídeo é uma guirusu é uma tubuna da terra ela é bem mansa é uma tubuna da terra ela é bem mansa bem bonita parece uma tubuna mesmo vamos estar olhando ela aí bem mansinho a gente consegue pegar uns vídeos bem bom aqui dela os potes de mel dela parece o ninho dela o pote de mel parece aquelas abelhas da terra ela foi encontrada na terra mesmo eu alimentei ela está cheia de potes de mel isso aqui é alimentado estou alimentando bem ela vamos ver se eu consigo captar umas umas imagens bem nítidas bem bonita aqui ó está bem bonito o tamanho do pote de mel é o tamanho da tubuna vamos ver se a gente consegue visualizar as crias aqui eu vi esses dias atrás tinha maduro ela está voltando a fazer postura aqui em cima de novo estava madura essa semana passada que eu vim olhar já terminou de nascer e ela voltou a fazer postura de novo aqui olha lá não está com disco de cria muito amplo não está bem pequeno aqui é para vocês visualizar eu já visualizei a rainha outros dias não agora muito bonita ela quase parece a mandoria mas é mais parecida com tubuna mesmo bem mansinho eu vou alimentar ela aqui no alimentador para ela desenvolver bem essa aqui é a única que eu tenho dessa espécie a união dela é bem parecida com uma abelha da terra uma caixa de madeira e barro essa aqui eu coloquei maravalha de pinheiro barro e maravalha de pinheiro e não foi colocado cimento foi essa primeira que eu fiz a entrada ela não fez nada de entrada a guirusu faz uma entrada que nem uma tubuna bem bonito mas vamos ver eu não tenho certeza que é guirusu vamos ver aqui se alguém conhecer também pode pode comentar aí quem quiser dar um joinha quem gostar pode dar um joinha aí e quem quiser favoritar os vídeos aí ó para ficar mais fácil para achar depois que as vezes a pessoa quer consultar de novo o vídeo para alguma coisa algum detalhe aí é fácil favoritar ele é fácil de achar eu vi um vídeo no youtube e não consegui achar ele mais eu não favoritei e eu não consegui mais achar não sei se foi tirado e eu não consegui mais achar então quando coloca favoritos aí ó facilita para achar depois se a pessoa quiser gostar e quiser fazer alguma consulta aí ó até o próximo vídeo hoje dia 15 de maio de 2015 e aí ó e aí ó e aí ó e aí ó e aí ó